Pois é, meus amigos, fim de semana, estou em casa, pensando, e muito. Na verdade, ao longo da minha vida pública, sempre peguei governos com problema, no vermelho e deixei de um azul. Agora, mais do que nunca, eu sinto um enorme prazer, apesar da idade, dos sacrifícios, sei lá, dos problemas, mas não tem nada mais gostoso do que resolver problema. O Amazonas não é outro, mudou. Nós já temos condições, nós superamos aquela crise terrível, mas o mais importante é que lá na frente, seja quem for, quem venha, se continua ou não continua, vai pegar um Estado completamente restaurado, a casa arrumada, organizado. Isso eu estou te garantindo, já com cinco meses, já posso te falar que isso é verdade. Agora, isso custa o quê? Sacrifício, coragem, determinação, enfrentamento de grupos, de interesses. O Estado está sendo conduzido, não com pulso de pé, mas com pulso firme, muito firme, não se arreda a pé. Senão, o barco afunda. A gente sabe disso. Nós estamos vivendo agora um momento crítico, natural, muito normal. Estamos saindo de uma crise onde o país desrespeitou toda a sua população, todo o seu povo. Os governos desrespeitaram. Nossos servidores públicos ficaram sem data base de 2015, 2016. É injusto. Você, pai de família, tem o seu dinheirinho, que já é pouco, sobretudo você que é professor. Ainda não pagam a correção para você, da corrosão do dinheiro, da nossa moeda? Eu fico. O meu governo começou a te pagar o que eles não pagaram. E fiz mais. Eu bolei. Desculpa a expressão. Mas a gente criou uma espécie de gatilho, que é uma coisa muito, assim, inteligente. E, ao mesmo tempo, dá prazer, porque toda vez que melhorar a receita corrente líquida do Estado, mês a mês, vai para o contra-cheque do servidor público, todo ele, não só da educação, não. A quantia correspondente, aquele percentual de melhora. Isso porque a gente só pode dar recursos, pagar, data base, até o limite da responsabilidade fiscal. Nós estamos amarrados nisso. Eu estou desamarrando, eu rejei uma fórmula de desamarrar. Então, é isso. O barco, estamos todos dentro dele. Todos nós, sem exceção. E o barco vai chegar. Vai chegar no porto. Nós todos juntos. A segurança. Meu amigo, me orou muito. E sem investimento. Os investimentos estão começando aí. Vamos fazer uma nova penitenciária, já estou com recursos para fazer. Nós estamos contratando, com o Brasil todo que está esperando isso, o famoso Juliane, para definir o processo que nós vamos usar, inteligente, correto e técnico, de combate à criminalidade. O Brasil, inclusive, está esperando para copiar. Olha, minha gente, a Amazônia está indo bem. Eu sou muito grato a vocês terem dado essa oportunidade para mim, para eu usar toda a experiência que eu acumulei, com o coração que realmente quer o bem, essa alma que é o bem, esse espírito que é o teu bem. E vamos agir com pulso firme, sem grupos. Não se preocupem com os politiqueiros, com essa desgraça que acabou com o país. Comparativo excessivo, as mentiras, as manipulações. Isso são armadilhas fatais contra o povo. Desculpe a fala longa, mas ela vem lá de dentro. Bom fim de semana para ti.